Por que essa porta não está abrindo? Será que tá emperrada? Oh, por favor, entre! Oi! Oi! Então, acho que você deve pegar isso. Aí está! Ah, ok! Obrigada! Então, sou a Kylie! Oh, que falta de educação a minha! Aqui está algo pela sua ajuda. Ok! Isso é estranho, mas não vou recusar! Obrigada de novo! Como estou? Maravilha! É tão foco quando os serviçais têm senso de humor. Oh, que chique! Não pode ser! Veja só quantas curtidas! Me adoram! Então, minha blusa é de Paris. A bolsa é de Milão. Oh! E esta coisinha aqui foi personalizada com pedras preciosas. Uau! Pois é, ela é especial. E claro, tem um copo para combinar. Adoro o seu estilo! Peraí! Veja só isso! Oh! Estou morrendo de inveja! É uma edição limitada. Tira as melhores selfies. Sorria! Uh! Estamos lindas! Espera! Quem é essa? Ei, colega! Oh, olá! Como estão as coisas? Adoro essa bolsa! É tão... A gente podia marcar de sair juntas. Ei! Preste atenção em mim! Eu pensei da gente ir ao shopping. Topa! O que foi? Estou ocupada agora. É sério? Que coisa estranha! Já sei! O papai sempre diz que o dinheiro resolve tudo. Ah, Claire! O quê? Isto é pra você! Ok, valeu! Ok, isso nunca aconteceu antes. Peraí! Preciso prender meu cabelo. Esqueci meu elástico. Não tem problema, posso usar isto. Este lápis vai manter meus cabelos no lugar. Que truque genial! É a sua cara! Oh, quase esqueci do meu lanche. Que delícia! E ainda dá pra usar como batom. Que coisa mais ecológica! Uau! Uau! Ficou bom, né? Uau! Você tá maravilhosa! Então, o que você vai fazer depois da aula? Sério? Eu realmente preciso deste café. Não pode ser! Eu adorei nosso passeio no shopping. Adoro esse estilo. É tão despojado. O que tá acontecendo aqui? E essa bolsa? Vou matá-la! Peraí, deixa só... Isso acontece sempre. Que loucura, hein? Olá, turma! Vejam, estou na moda. É tão divertido! Isso é um pesadelo! Vou prender o meu cabelo pra começarmos a aula. Fabuloso! Oh, preciso mudar de escola. Ah, não sei se eu vou ter coragem de fazer isso. É só um número, querida. Por favor, que seja pouco. Por favor. Ah, fala sério. Eu só ando comendo o ar ultimamente. Como isso é possível? Olá? Pode entrar. Ok, querida. Não é só sobre ser bonita. É preciso ser magra também. Ah, nem eu consigo lidar com isso. Aposto que posso mudar essa situação. É o que todos dizem, querida. Ok, vamos ver o que você tem. É só uma câmera? Você consegue! Vamos lá. Esta câmera me adora! Estou pronta para o meu close. Uou! Se solta, querida. Isso! Sim! Mais! Mais! Que tal isso? Lindo, querida. Pronto. Ok, acho que já dá. Vamos ver o que temos. Hum... E aí? Como me saí? Ah... Eu entro em contato. Talvez. Oh! Ok! Mas foi divertido. Espere até eu contar. Oh! Oi! Oi! Os produtos de limpeza estão na sala ao lado. Não, eu... Eu quero modelar. Você? Eu... Eu pensei que talvez pudesse ser legal. Ok, vou entrar no seu joguinho. Vamos. Oh! Ótimo! Primeiro, precisa subir na balança. Isso é uma perda de tempo. Não pode ser! O que foi? Vou transformar você em uma estrela. Mesmo? Uau! Isso mesmo! Está ótimo! Uau! Isso é lindo! Ups! Ela tem a graça de um filhote de girafa. Que tal isso? Estou me sentindo linda. Ups! Ela é horrível. Eu poderia fazer isso o dia todo. É... Bom pra você. Acho que já é o suficiente. Então, eu serei uma modelo? Querida, você tem tudo. E eu te descobri. Milan, seja bem-vinda. Uau! Eu? Tem certeza? Obrigada! Você está me esmagando. Oi, um café, por favor. Boa escolha. Não acredito. A Britney virou modelo? Mas como? Isso é muito injusto. Aqui está o seu café. Obrigada. Pode ficar com o troco. Obrigada. Ah, pelo menos eu posso aproveitar o meu café. Isso não pode estar acontecendo. Não! Ela está por toda parte. Não consigo fugir dela. Qual é o problema dela? Vou cobrir vocês com dinheiro. Me amem. Gostei dela. Ela tem estilo. Eu vou escolher essa. Está dando certo. Que final. Essa é a minha marca? Oh, obrigada. Eu gostaria de cantar pra vocês. Isso! Ah! Meus ouvidos! Uau, uau, uau! Acho que gostaram de mim. Por favor, pare! Lá, 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 lá! Uh, uau, uau! E essa aqui é para os jurados. Por favor, não. Não queremos. Uuuh! 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 Meus ouvidos estão sangrando. Uaah! Largue o microfone. Quê? Já ouviram o suficiente? Querida, é horrível. Oh, ok. Parem de dançar. Saiam do palco. Vocês estão me envergonhando. Essa foi a coisa mais horrível que eu já ouvi. Próxima. Oi. Devo ficar aqui? Chegue mais pra frente, querida. É uma honra estar aqui. Por quê? Isso sempre acontece com a gente. É a voz de um anjo. Nunca fiquei tão emocionada como estou agora. O que tá rolando ali? Vamos deixar essa apresentação mais interessante. Vamos ver se eles gostam. Uau. Ei, isso é bom. Lá, 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 lalí. Oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Isso funciona. Ela é tão natural. Uau. Estou no céu. Hora de conferir o resultado da minha trapaça. Hã? Lá, lá, lá. Quê? Isso não faz sentido algum. Uau, uau. Isso foi lindo. Isso foi lindo. Peace. Obrigada. Vocês são tão gentis. Foi merecido. Foi uma obra de arte maravilhoso. Ah, obrigada. Amo todos vocês. Ah, odeio provas. O que eu vou fazer? Isso é divertido. Ok, cérebro, não me decepcione. Cadê ela? Preciso daquela nerd. Oh, já sei. Vou ligar pra ela. Preciso da sua ajuda. Ah, eu tô de férias. Por favor. Ah, não. Eu te pago. Alô? Ela desligou na minha cara. Alô? O que há de errado com a Kylie? Respira. Respira. Ei, não se desespere. Toma isso e me ajuda, por favor. Ah, ok. Preste atenção. Apenas me ajude. Se eu pegar isto e multiplicar por isto, ok? E depois somarmos com esta quantidade aqui, quanto vai dar? Ah, um, cinco... Espera! Entendi! Eu deveria virar professora. Vamos, amiga? Uou! Estou orgulhosa de você. Você conseguiu. Rica e anônima ou sem grana e popular? As vidas das duas têm seus altos e baixos. Mas qual delas você gostaria de ter? Conte pra gente nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para assistir a mais conteúdos legais como este. Tchau, 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 tchau.